Ternura, homenagem às mães. Ternura, texto, poesia de Neymey, psicografia de Chico Xavier. Mãezinha querida, lembro-me de te recordar. De bruçada ao meu leito, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que mais tarde vim saber serem lágrimas. Aconchegaste-me no colo, como se transportasses abrando o ninho e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Em outras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia quebrando o pente ou se voltava da escola com a roupa rasgada, enquanto muita gente falava em castigo. Afagava as minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci vendo-te ao meu lado, a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce. O momento em que me volto para os teus olhos sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalham o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, eu venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe as mãezinhas. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração transformado num poema de estrelas. Meimei, psico Xavier.